e tudo mais. Só que não quero ser invasivo, então se você não quiser responder nada, só fala assim coxinha, ponto. Coxinha é a palavra. E é isso, coxinha é a palavra. Coxinha é a saída, tá? Bom, recentemente Então pega um café aí pra me dar. Recentemente Vitão esteve num podcast e falou que conversou com você pós toda polêmica com o nome dele e da sua ex e afins. É verdade? Vocês conversaram, vocês resolveram? É verdade, é verdade. Não, resolver não tem nada pra resolver. É aquela coisa que eu tava falando até pra Virgínia ali, que ela perguntou, se tem algo que você não quer falar alguma coisa. Aí eu falei assim, cara se fosse uma coisa que é só entre a gente aqui, é uma conversa mas como é uma coisa que a galera quer pegar uma opinião ou tomar um partido ou inventar uma teoria tá ligado? Porque de muita coisa que eu li ninguém acerta. Nada. É só teoria, 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 teoria e eu sou uma pessoa o cara é uma pessoa, tá ligado? Luiz é uma pessoa são pessoas então quando você fica sabendo que tem um cara que tá ah, tô sem saber direito que rumo tomar assim depois de um, sei lá um avalanche de notícia de coisa nova que acontece na vida do cara e eu tô há tanto tempo nessa internet que eu já passei muita coisa na internet também quando eu entrei na internet que eu fazia vídeo eu não quando estourou o alô voto reprovado eu não entendia o que era a pessoa falar mal da outra assim num comentário porque eu nunca fiz isso tá ligado? eu usava a internet muito saudável pesquisava as coisas aprendia as paradas sempre fui muito esforçado e tudo mais eu nunca cheguei numa foto de uma pessoa que achei feia porque não é todo mundo que é bonito não tem gente que você olha e fala ô diabo feio parece o curupira mesmo mas você vai falar isso ali obrigado você vai falar isso ali chega ali ô cabelo horrível ô negócio feio esse vestido ô você ficou esse tênis não ficou legal do nada eu chego ali então eu não tinha essa parada então quando eu estourou o alô voto reprovado existia muita xenofobia era um tempo que a galera tirava muita onda com o nordestino entendeu? isso acontecia e pra mim era rotineiro e era natural e tudo bem mas aí quando eu estourou isso aí aí a galera ficava comentando é esse negócio que eu tava falando das páginas que tem que os meninos ficam nas páginas não sabem o que que é e tá ali achando engraçado achando engraçado mas do outro lado tem uma pessoa que às vezes não tá entendendo o que tá acontecendo e isso eu não entendi aí o pessoal comentava reprovou porque é nordestino jumento é burro vem pra cá pra São Paulo ver como a gente vai te pegar te dar um pau imagina eu sem entender nada sem saber o que é que tá acontecendo tá ligado? o pessoal vendo minha mãe que minha mãe escrevia alguma coisa errada chamando minha mãe da alfabeto de burra tá ligado? falando mal da minha mãe tem noção e o cara sem saber e o cara sem saber sem entender tá ligado? então tipo assim eu já passei tanta coisa e eu já quis tanto que alguém que entendesse chegasse pra mim e falasse assim ó não cara tem isso tem aquilo tudo mais mas dá pra você fazer isso dá pra você fazer aquilo eu queria tanto que alguém tivesse feito isso por mim nessa época que hoje não importa quem que é o que que aconteceu qual é a história o que que o povo tá falando o que que o povo tá inventando pra mim eu acho mais interessante conversar né deixar a pessoa mais tranquila eu também ficar mais tranquilo porque quando você conversa você fica de boa você fica tranquilo né mas vocês eram amigos antes de a coisa dele ficar com a gente era conhecido ele frequentava sua casa é a gente era conhecido a gente a gente eu já tinha encontrado com ele algumas vezes eu tinha ido num show que tava ele lá tava a Thailiz tava os amigos dele e tal conheci uns amigos dele conheci ele assim mas não era uma pessoa que frequentava muito e se encontrasse então você não acha que foi um talarico não não acho não porque tipo assim a expressão Ricardão mudou né pra Vitão ela mudou ela mudou quando alguém quando alguém quer talaricar eu falo ô Vitão é o povo fala mas eu não apoio esse tipo de brincadeira claro eu só falo mas aí então você não acha que foi uma talaricagem coisa assim não acho não não acho não meu relacionamento com a Luísa terminou muito bem resolvido assim muito bem tranquilo o que aconteceu depois foi esse bololô todo porque é como como a gente tava conversando assim as vezes por eu ser muito querido a galera vai e por ela ser mulher também já cria-se essa parada o que a galera falou de mim nesse meio tempo foi que eu não tinha falado nada não tinha me pronunciado nada mas como eu tava falando aqui pra vocês eu sou uma pessoa você é uma pessoa cada pessoa tem um modo de reagir com as coisas com as coisas é verdade e o meu modo de reagir quando eu termino um relacionamento é não ter contato tá ligado a diferente que aconteceu agora foi a Maria assim que eu já com ela eu tenho vontade de ter contato porque eu tenho um carinho muito diferente né assim não sei o que que é uma coisa nova acontece os relacionamentos são relacionamentos exatamente relacionamento e tudo mais mas assim antes eu era a pessoa que tipo eu não quero ver então se eu não vejo eu não sei muito o que tá acontecendo e se tá acontecendo eu não quero saber do que tá acontecendo tá ligado que foi como aconteceu nas por exemplo quando a Maria tava grávida a Maria tava grávida a primeira vez que o neném pulou na barriga da Maria que eu botei a mão eu tava resolvendo o pessoal falando de Luísa tá ligado então tipo assim eu ficava assim caralho mano não queria tá falando sobre isso não queria tá nunca quis isso né não queria tá envolvido nisso nunca 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 de jeito nenhum e você e Luísa terminaram tranquilamente tipo de boa foi nenhum termo não é de boa né porque porque quando alguém a não ser quando os dois terminam assim é realmente chega os dois e fala é realmente agora quando um quer mais que outro um pouquinho terminar então termina bem mas mas fica aquele aquele que de o que foi que aconteceu e a gente terminou até tranquilo assim bem de boa ela tava trabalhando bem ela tava trabalhando direito fazendo as coisas